Vem assim, força da mesa, alô Joel Daqui a pouco tem Messe e Beste, Leandrão, gravações Grande abraço, vem assim, dá a melodia Banda Caferana Melodia Melodia Vem fazer o juízo Deixa eu beijar A paixão Tchau Não me considere o meu amigo Você sabe que eu não consigo Com pra você Esse meu coração Pique digital A minha vontade não passa Eu quero contar pra você Não fique fazendo pirra se vem Viver Não penso que eu acredito E você já me esqueceu Tá bonito que ainda existe entre você e eu Tá na cara que eu Só dependente de você Tá na cara que você não vai me esquecer Tá na cara a gente não consegue Tá na cara que você não vai me esquecer Tá na cara o amor Tá escrito em seu olhar Tá na cara Tá na cara Tá na cara Tá na cara que você ainda Tá na cara que você não vai me esquecer Tá na cara que você não vai me esquecer Tá na cara Tá na cara que você não vai me esquecer Tá na cara que você não vai me esquecer Tá na cara que você não vai me esquecer Tá na cara que você não vai me esquecer Tá na cara que você não vai me esquecer Tá na cara que você não vai me esquecer Tá na cara que você não vai me esquecer Tá na cara que você não vai me esquecer Tá na cara e você não vai meВedir Eu fui a merda Eu vejo dizer que vocês choram E não sabia o que fazer Estava tão convosco pra indecisão Sobre o nosso amor Eu vim te pedir Pra esquecer essa tristeza Dar lugar o que há de bom Eu ser muito feliz Eu te prometo, coração Não vou deixar essa loucura Acabar com as nossas vidas Não faz assim, não, não Não é o fim, não, não O nosso amor foi feito Pra eterna duração Não faz assim, não, não Não é o fim, não, não Só vou deixar você Se eu morrer de solidão E não faz assim, não, não Não é o fim, não, não O nosso amor foi feito Pra eterna duração E não faz assim, não, não Não é o fim, não, não O nosso amor foi feito Não é o fim, não, não O nosso amor foi feito É melodia Lembro daquele tempo que você brincava Com o sentimento, amor Eu te falava, mas você sempre brincava Agora tudo mudou Hoje você vive na minha cola Nós continuamos demais Com o coração Foi isso agora, baby Agora o nosso caso não tem mais solução Eu me danso, porque eu não tenho 중 Não faz assim, não, não O nosso amor foi feito Vem assim meu dia sucesso Você dança aí sem apaixonar e cametar Alô, tá licente, meu parceiro Zé Café Jovem a socha assim, ó É melodia Quem gostou dá um gritão aí Toma que é bom papai, me dançar Banda Caferana Melodia Em nome de Michele Pimentel Calçados e acessórios Blues mais top Bora, Michele Só apaixonar, vai Tô sentindo tanta falta de você, paixão Dói aqui dentro do meu coração Quero saber como você está Tá tão difícil sem ser aqui A noite chega Não dá pra dormir Não dá pra dormir sem o corpo pra me esquecer E aí? Fiz essa canção quando você se foi Deitada em casa Deitada em nossa cama Pensando em nós dois Nos nossos momentos loucos De amor Eu daria tudo pra você voltar Daria absurdos pra te agradar Daria absurdos pra te agradar Pois não há limite quando a gente ama Eu te amo Eu não consigo te esquecer My love, my love My love, my love Te quero Eu quero tanto ter você Pra me beijar Pra me amar Pra me amar O seu amor pra mim É duro Uh, 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 uh Eu acreditei tanto em você E te dei todo o meu amor Porque você me deixou E agora sozinha estou Só sei que não me arrependi Por te amar, por deixar de você A paixão é quem ama em mim Mas eu tenho que eu quero Se eu tivesse uma chance A máscara daria tudo pra você Me entender Não pode ter uma razão Pra gente acabar Por deixar de se amar Acreditei tanto em você E te dei todo o meu amor Porque você me deixou E agora sozinha estou Acreditei tanto em você E te dei todo o meu amor Porque você me deixou E agora sozinha estou Se apaixonar Galera da farra de Santa Rosa Abração especial Em nome dela Se é uma cabeleireira Encamentar uma das melhores Quantas vezes você me deixou aqui Ando na cama sem poder dormir Quantas noites eu fiquei chorando Pelos cantos Você não ligava para a minha dor Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada pra me controlar Você jogou fora o amor que eu te dei Fez na minha vida o inferno Do meu coração Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu te amei Mas você também perdeu Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu te amei Mas você também perdeu Meu acesso é esse Contra a Vênus Faça água gostoso Na vossa na Vênus Alô, Rocha do Amor E no Porto Grande Meu parceiro Tiago E companhia A versão especial Chama a bandeja Sonho Vai, cabelereiro Mas topo de cabeça Vamos lá Sonho Quando eu pensei que eu tinha Você Põe um sonho Quando eu pensei que eu ia perder Põe um sonho Dizem que o Fábio É puro acordar e ver Que você não está no meu mundo Eu te recordo de dar-me Seu capaz de largar tudo Eu largo tudo por você Basta você Grave-te bom jardim E comigo vai ficar Pelo amor do nosso amor Esteja você onde for Me diga que eu vou te encontrar Eu largo tudo por você Eu largo tudo por você Basta você me dizer Que comigo vai ficar Pelo amor do nosso amor Esteja você onde for Me diga que eu vou te encontrar Te encontrar Te encontrar Sonho Vem pra ser Sonho O chão no ar me vou declarar Todo esse sentimento que até hoje guardei por você Com toda magia me encanta teu olhar Que nunca mais souberei esquecer E vou declarar todo esse sentimento Que até hoje guardei por você Com toda magia me encanta teu olhar Que nunca mais souberei esquecer Em toda canção me declarar no ar Em toda canção vou te falar Que te procuro em tudo que faço E teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo te quero E se você não quiser me soltar Te juro que vou contar com toda força E se acalem tudo no meu coração Com todas as palavras que fiz nessa canção E aí? Ao mundo eu vou falar Ao mundo eu vou cantar Se não quiser ouvir o mundo eu vou gritar Eu nunca deixei de chamar Eu te quero e peço pra voltar Eu nunca deixei de chamar Na guitarra e ator Eu nunca deixei de chamar 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 Eu não sei por onde começar O meu diário tempo não quer passar A dor que sinto por você Atinge o corpo todo Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo muito por você Eu sei que nunca mais eu consegui te esquecer Eu juro nunca mais vou me apaixonar Me iludir, amor, estou sofrendo por você Eu sei que nunca mais eu consegui te esquecer Quem gostou dá um gritinho aí Maravilha, coisa boa demais Galera linda e maravilhosa Está super lotado, está lotando geral Muito obrigado pela presença de cada um de vocês Bá Sabiá está comigo Não devem falar comigo, meus parceiros Leia de companhia Abração especial, muito obrigado Pelo carinho João Está safado, bebe muito, só tu bebe Quem está bebendo, levanta a latinha para cima E dá o gritão aí Banda caferana Não fica bonito Joga